Aí, não sou muito bom com vinheta não, mas isso aí, tenta peitar o Tzinho não, só respeita, menor Caralho, vem, vem na posse da Rã, vem na posse da Rã Ela veio lá da zona sua, vai dar pra nós da favela Filha da puta, assanhada, saiu de longe, pegou o busão Ela veio lá da zona norte, vai dar pra nós da favela O meu mano tezi, vai botar nessa cadela Oi, tacar na xereca, tacar na xereca dela Oi, tacar na xereca, tacar na xereca dela Oi, tacar na xereca, tacar na xereca dela Vem, vem na posse da Rã, vem na posse da Rã Vai ver chuva, vai ver chuva, vai ver chuva Vem, vem, vem pra cá que tem piru Tem piru, tem piru pra sua colega Tem piru pra tu Vem pra cá que tem piru Tem piru pra sua colega Tem piru pra tu Essa geral já sabe né Tá na boca do povo DJ, Tzinho É o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Aí, não sou muito bom com vinheta não, mas isso aí Tenta apertar o Tzinho não, só respeita, menor Carralho! Vem, vem na posse da Rã Vem na posse da Rã Vai ver chuva, vai ver chuva Vai ver chuva, vai ver chuva Ela veio lá da zona sul pra dar pra nós da favela Filha da puta assanhada, saiu de longe, pegou o busão Ela veio lá da zona norte pra dar pra nós da favela O meu mano tezi, vai botar nessa cadela Vem, vem na posse da Rã Vem na posse da Rã Vai ver chuva, vai ver chuva Vai ver chuva, vai ver chuva Vem, vem, vem pra cá que tem peru Vem pra cá que tem peru Tempiro pra sua colega Tempiro pra tu Vem pra cá que tem piru Tempiro pra sua colega Tempiro pra tu Essa geral já sabe né Tá na boca do povo DJ Tzinho Saiu brabo de novo Saiu brabo de novo Saiu brabo de novo